Fala galera, tudo certo com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra trazer a vocês a promoção que tá rolando aqui na Ostra TCG. Agora a gente tá trabalhando também na plataforma da Shopee. O que que isso significa? Cara, lá tem frete grátis, ou seja, tudo que tu comprar comigo pela Shopee, seja a caixinha do Toolkit, seja a caixinha do Dubu do Caminho do Campeão, ou as caixinhas do Caminho do Campeão, tu compra com um ótimo preço e ainda com um frete grátis. E se for a tua primeira compra na Shopee, tu ainda ganha 10 reais de desconto, galera. Então tá imperdível. E eu vou pegar essa promoção e vou juntar pro nosso site. O que que eu vou fazer? Tu comprando cartas avulsas comigo, eu também consigo vender pela Shopee. Então tu também consegue comprar cartas avulsas comigo com o frete grátis. Galera, a promoção tá imperdível pra comprar na Shopee pela aba da Ostra TCG, tá certo? Porém, a Shopee falou que essa promoção só vai até fim e final do ano. Eu não sei se eles vão prorrogar essa promoção até o próximo ano, galera. Mas até o final do ano desse ano é 100% frete grátis pra galera aproveitar com os produtos novos aí no lançamento, tá certo? Pois vai tá chegando pra gente a coleção nova Voltage Vívida. Vamos ter booster box à venda na Shopee com um dos menores preços do Brasil, tá legal. E ainda vai ter frete grátis, galera. Então, olha, tá imperdível. E agora eu vou apresentar a vocês a minha aba ali na Shopee. E eu vou falar como faz pra comprar cartas avulsas e não pagar o frete comprando pela Shopee, tá certo? Vamos lá, então. Pra galera, então, pra tu achar a minha aba aqui na Shopee, é só escrever. É shopee.com.br barraostra tttcg, tá legal. Aqui tu já vai ver que sou eu mesmo. E aqui eu sou com alguns produtos que estão cadastrados. Tudo com frete grátis, ó. As caixinhas do Caminho do Campeão, a caixinha do Toolkit. Galera, essa caixinha do Toolkit aqui no próximo ano, ela vai estar valendo mais de 200 reais. Aproveita, enquanto ela ainda tá 145. E chegando os novos produtos de volta de Vivid, eu vou cadastrar e também vai estar na Shopee, galera. E ainda esse mês a gente tem a terceira leva dos produtos de Caminho do Campeão. E também vão estar com frete grátis aqui pela Shopee, galera. Tá imperdível. E sem contar que, além de frete grátis, tu pode passar no cartão com seis vezes sem juros. Tá muito, muito bom essa promoção aqui na Shopee, tá certo? E vocês vão comprar comigo, eu sou confiável, tá certo? Então, não tem erro, beleza? Agora eu vou ensinar a vocês como vocês vão comprar cartas avulsas no site. E eu acabar enviando pela Shopee com o frete grátis. Vamos lá. Aqui no site da Ostra TCG, tu pode ver aqui que tem várias cartas avulsas cadastradas, tá certo? Pra tu comprar cartas avulsas com frete grátis pela Shopee, tu vai ter que fazer o seguinte. Tu vai ter que entrar aqui no meu site da Ostra TCG. Tu vai aqui, por exemplo, vai em escuridão e incandescente. Aqui tu faz o teu pedido, tu filtra aqui as cartas que tu quer, tu coloca tudo que tu precisa no carrinho. Tu vai lá finalizar a compra, mas quando tu for finalizar a compra, tu coloca método de pagamento e método de entrega. Retirar no balcão. Tu só vai gerar a guia do pedido pra mim, tá certo? Aí tu vai escrever nos comentários ou tu pode entrar direto em contato comigo no WhatsApp. Que aqui embaixo, ó, informa o meu WhatsApp. Fala assim, ó, Jorge, meu pedido é tal. Eu quero comprar contigo com frete grátis. Mas tem que ser pela Shopee, porque lá dá pra fazer com 6x sem juros e frete grátis. Eu vou falar o seguinte, cara, beleza. Eu vou pegar essa lista de cartas que tu fez. Vou cadastrar um pacote na Shopee. E vou te mandar o link logo em seguida, ó. Cadastrei, corre lá pra garantir. Aí tu vai lá na minha aba da Shopee, faz a compra das cartas, parcela em até 6x sem juros. E eu ainda consigo te entregar com frete grátis, galera. Então, ó, tá imperdível. Vai ter todos os produtos lançamentos de Pokémon, tá certo? E eu tô trazendo uma surpresa aí direto da França. Alguns produtinhos que vão chegar em dezembro, tá certo? Tô fortalecendo a loja com a ajuda de vocês, tá certo? Agora, em parceria com a Shopee, frete grátis e até 6x sem juros pra produtos. E eu também tô conseguindo fazer isso pra vocês com carta registrada, beleza? Então, galera, tá imperdível. É só aproveitar e até o final do ano vai estar assim. Lá pra janeiro, fevereiro, março. Eu não sei, vou depender da Shopee, tá certo? Então, galera, é isso. Sai aí do YouTube, fortalece o teu baralho, fortalece a tua coleção, galera. Aqui em janeiro vai voltar com tudo Pokémon TCG físico, galera. Aproveita enquanto as cartas estão baratas, porque quando voltar vai dar um boom de preço, beleza? E precisando qualquer coisa, galera, entra em contato comigo. Fala assim, Jorge, preciso de um produto X. Jorge, tu consegue trazer? Pá! Eu vou fazer o possível pra deixar vocês, que são meus seguidores e clientes, cada vez mais felizes. E cada vez mais completos aqui, com o maior número de produtos possível, tá certo? Obrigadão, galera. E dessa vez eu vou te pedir pra vocês irem lá na Shopee e seguir a gente, beleza? Tranquilo? Obrigadão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.